Nós estávamos trabalhando na Reuters, no escritório da Reuters, ficava no Times Square, vendo aquela paisagem ali mesmo, a gente ficava no nosso escritório, você via aquilo. E a gente estava trabalhando e foi o que o Boris explicou, parece que entrou, a gente estava subindo para o café, fazendo o roteiro de uma ata. Sem assunto para a pauta, né? Difícil para conseguir a pauta do dia. Tem um teco-teco que entrou ali no jato, as pessoas não estavam dando muita bola, nem na Reuters, que é um centro de jornalistas, helicóptero. Aí, quando veio o segundo avião, aí a gente, na hora que pegou o telefone, as linhas já tinham caído, porque a nossa obrigação como jornalista era ir para lá. A gente não conseguia, eu trabalhava para a cultura e para a BBC. A gente não conseguia nem falar, alô cultura, alô BBC, que na verdade eu conseguia um minuto com a BBC e não conseguia mais nada com a cultura. O Caio, depois daquilo, o drama que eu senti é o seguinte, se já aconteceu isso, por que não vem mais uma, uma outra bomba no metrô? Aí, porque aí a cidade fechou toda. Era impressionante a rapidez, como é que você fecha uma cidade desse tamanho, naquela hora de rush de manhã. Em duas horas a cidade estava deserta, o metrô parou, as comunicações pararam, pontes, você deu sorte e saiu. É, o Armínio queria fugir de New Jersey, eu queria fugir para New Jersey, porque eu moro em New Jersey e não tinha telefone, nada, eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava na Jovem Pan, na época, na rádio. E, como diz o Boris, eu ia ter que trabalhar, não ia para a guerra, mas de casa eu ia cobrir. E eu consegui sair de Manhattan. Um dos últimos casos que saíram pela ponte de George Washington, fui para casa, o Boris já lembrou que eu tenho uma doença chamada diabetes insípidos. Eu fiquei de 12 a 14 horas no ar, na Jovem Pan, aí eu peguei um balde e botei embaixo da escravaninha para cuidar da minha doença enquanto eu cobria. E muito preocupado com uma coisa, havia muito boato, literalmente boato no ar. Quantos aviões? Los Angeles atingiram e tal. Minha preocupação maior era ser jornalista e tentar transmitir para o Brasil o que estava acontecendo e não pânico boatarino. Você sabe que vocês estão...